Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, Talvez comece por dizer justamente, porque me vou referir ao texto da petição, que os Verdes discordam em absoluto do texto desta petição. Não nos identificamos absolutamente nada com aquilo que é aqui descrito e com aquilo que é solicitado. Vamos ver, os Verdes envolveram-se muito na alteração da legislação que permitisse a legalização da interrupção voluntária da gravidez, portanto da interrupção da gravidez a pedido da mulher, e consideramos passado este tempo que o país ganhou muito com isso, porque a realidade do aborto clandestino diminuiu substancialmente. Ganharam, portanto, muitas mulheres, ganhou, portanto, muito a população portuguesa, e ganhámos também até nos cuidados hospitalares, quando se reduziram as complicações pós-aborto. Isto deve remeter-nos para uma profunda felicidade. Sras. e Srs. Deputados, a realidade do aborto clandestino é um flagelo. Nós contribuímos para combater esse flagelo, ganharmos com isso. Agora, vamos ver outra coisa completamente diferente. Ninguém faz um aborto porque quer. Ai, eu desejo tanto fazer um aborto. Ora, eu vou fazer um aborto. Não é assim. As pessoas não fazem aborto porque é um gosto. Ora, então todos queremos, todos queremos, que cada vez menos pessoas façam essa opção do aborto. Todos temos que lutar para isso. É evidente. E como é que os Verdes entendem que se deve lutar para isso? Desde logo fazer exatamente o contrário daquilo que os governos têm feito e que este em particular está a fazer, que é de lapidar a vida das pessoas. É lapidar, é fazer com que as pessoas não tenham condições económicas para poder ter talvez uma das maiores felicidades da sua vida, que é ter um filho ou mais filhos. Os filhos que entenderem. As pessoas hoje, os jovens casais, fazem a opção de não ter filhos, não porque não queiram, porque não podem, porque não os conseguem sustentar, têm essa visão. Porque muitas vezes são prego aos 30, aos 40 anos. Isto é absolutamente insuportável. Aquilo que vêem no seu futuro mais imediato é o desemprego à porta. Mas como é que é possível alguém sustentar-se no futuro e sustentar o sonho de uma vida familiar plena, com filhos também, nesta realidade? Ora, é por isso que não nos identificamos, obviamente, nada com esta petição, quando nós lemos na petição que o aborto gera desemprego. Ó, senhoras e senhores deputados, eu acho que há limites para a demagogia. Há limites para a demagogia. Eu só espero que estas pessoas que subscreveram esta petição combatam veementemente a política de desemprego que o governo anda a criar. Por exemplo, quando encaixa meninos na mesma turma, 30 ou mais meninos na mesma turma, com um professor e faz um despedimento desgraçado de professores. Isso sim é contribuir para o desemprego. Ou quando esta petição nos diz que o país está confrontado com o dramático pedido das famílias de redução de salários. Pedido. Alguém foi pedir alguma coisa às famílias e as famílias disseram que sim. Não, senhoras e senhores deputados, este pedido tem outra palavra. É o roubo. O roubo dos salários às famílias portuguesas. E é por via disso justamente que as famílias não podem sonhar ter a família plena que querem. E é isso que está tudo errado. Esta petição orienta-se para o lado errado. O país ganhou quando alterou a lei que permitiu a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas. O país perde quando tem um governo que só gera uma coisa segura em Portugal. Desemprego e desgraça para as famílias. Muito obrigada.